What's up guys? Yo! Tô aqui com o Gavin do canal Small Advantages É, sou eu E hoje nós vamos reagir aos atrizados do ENEM Gavin, você conhece essa prova ENEM? É, eu conheço a prova Ok, é tipo, tem aqui nos Estados Unidos duas que são parecidas SAT e ACT Depois do ensino médio ou no seu último ano do ensino médio Você faz a prova para entrar na faculdade, né? Dependendo da nota que você ganha na prova Tá, no Brasil você só pode fazer essa prova uma vez por ano Ah, é? Aham, então Nossa, pra gente foi tipo, sei lá, cada mês você pode tentar de novo, né? Aham, qualquer tipo, se você quer fazer dez vezes aqui nos Estados Unidos dá para fazer dez vezes, né? É No Brasil é só uma vez por ano que você pode fazer Nossa! E se você chegar atrizado, você não pode entrar nem um minuto, nem um segundo, nem dez segundos atrizados Nossa, mas isso é difícil para brasileiro então, né? Chegar na hora certa? Ah, brincadeirinho Vamos ver, mas é verdade, tipo, tem bastante pessoas que tem dificuldade em chegar na hora certa Tá Mesmo que tem essa prova muito importante É É Então, é quase um evento, um feriado no Brasil que as pessoas gostam de assistir Ah, demora de setas pessoas? Aham, as pessoas que estão atrizadas na prova Nossa, ah, tá Então agora nós vamos assistir alguns vídeos onde os alunos chegam atrizados Tá bom, legal Eu já assisti algumas partes desses vídeos, mas eu quero mostrar para você Tá, e quando é que acontece? Ah Qual mês? Acho que aconteceu na semana passada A semana passada no Brasil Ah, é? Então sempre em novembro? Ah, acho que sim Tá Então Ok Então isso foi Show dos atrasados do NM É Oh, é real? Aham Aham Opa Então isso é o portão, né? Tá Tipo, ela não pode entrar Aham Ela não pode entrar Nossa Havanianos, grades Que triste Eles estão gritando O portão fechou Para zoar? Aham Nossa Como se fosse um jogo de futebol É Tipo, e todos eles são bebendo cerveja Assistindo as coisas Ah, é? Os atrasados Mas tem tipo, a reportagem Tem Tem segurante Policiais Aham Segurante É bem um show mesmo Nossa Tá, aqui é um outro Opa Deu outro correndo Tchau, você chegou É É Essa é muito boa Essa Essa é meu preferido Ah, é? Parece uma corrida, né? É Parece mesmo É É Parece mesmo Ele tá fingindo? É Calma Calma, calma, calma Calma, calma Não sei Olá meu Deus Não sei Segurança A coisa é que Tem bastante Tem pessoas que fazem isso Como um show Tipo, eles são falsos alunos É E eles chegam e tipo Eu ia fazer isso mesmo, seria muito engraçado pra fingir que você tá engraçado Porque tipo... Tipo ele, né? Eu imagino que ele tá fingindo Porque ele tipo caiu, mas não caiu tão forte, porque ele não pode mexer e parece que ele não tá... Sei lá, como você fala? Unconscious Unconscious Inconsciente Eu não sei, eu acho que ele desmaiou de nervoso É? Eu acho que ele desmaiou Pode ser Pode ser O calor também, não sei como é que é isso, não sei lá Porque essa prova é quatro horas, eu acho, quatro horas e meia É, e com muita preposição nas semanas, nos meses antes Muito estressada, eu acho Nossa, e quantos anos tem a maioria desses jovens que vão fazer o teste? É, acho que eles acabaram de se formar Ok, tipo 18, 19 Aham 17 17 É no último ano do ensino médio, é no terceiro ano que você faz Ah, entendi No último ano pra entrar nas faculdades Tá Então, é assim, em todas as partes do Brasil, né? É uma comparação dos vídeos É, acho que sim Aqui, aqui eles estão tentando, tipo, tem alunos tentando entrar e no outro lado tem as pessoas tentando fechar a porta Ah, é? Ah, então isso é dentro da estrutura? Acho que sim Tá abre, 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 abre abre, abre, abre OPA Nossa é quase um tipo um riot uhum Um protesto Um protesto Ah, isso, isso também é muito bom Mas é tão dramático Opa Nossa, ela vai morrer No último minuto Opa, ela conseguiu Não, acho que elas não vão entrar Opa Nossa, duas vezes entre as grades Meu Deus O que eu não entendo sobre esses vídeos é Como você pode ter uma prova tão importante Eu iria chegar uma hora antes da prova Só para ter certeza que eu iria chegar uma hora certa E ninguém vai zoar você Nossa Tipo, é, mas todo mundo, os americanos tem pessoas assim Mas é muito engraçado que tornou popular Tipo, torcer para o sucesso, para o fracasso Certas pessoas Eu tinha um amigo no Brasil Que ele ficou no outro lado da rua Com um cooler cheio de cerveja Ah, é? Bebendo e assistindo Nossa É sempre legal não ter nada para ver as outras pessoas que vão para um teste Ou sei lá, algo muito importante, né? Aham Muito engraçadinho Também para mim não faz sentido Tipo, eles não precisam ser tão, tão estritos É, é Chegando bem na hora Mas imagina o que ia acontecer se eles não estivessem tão estritos, né? Todo mundo ia chegar, tipo, duas horas tarde ou próximo dia, sei lá Eu conheço brasileiros Se não é algo mal Um estilo de vida mais descontraído É Mas eu adoro Mas eu entendo o porquê Não faz sentido Pelo menos É Oh, com certeza eu fazeria isso Olha a cara desse jeito E quem se lembra da Milena Maconheira Uma reportagem normal da Globo Mostrando a opinião da galera sobre a prova Até que chega uma garota totalmente brisada e... Veja Portões vão ser fechados Quem não chegar até lá Fica do lado de fora Então, eu perdi o horário porque tá meio nublado hoje E pelo sol eu não consegui ver direito Eu acho que eu perdi alguns minutos, né? Ah, pelo sol! Eu já vi ela disse sono Tá nublado então, perdi tempo Ah, perdi tempo Olha lá, cara, correndo, vai velha Não consegue correr, tem que tomar vitamina C só, velha Se duvidar se correr, não precisa nem fazer a prova É, é mesmo Opa! Viu quantas câmeras quantas pessoas gravando Ele tá fingindo esse cara Chariots of Fire Hoje não Abre Abre Ah, mas eles são falsos É Ninguém antes estava usando mochila Sim, sim E dá para perceber quando eles realmente estão tristes Por favor, abre De joelhos tipo Eu perdi Gente, que coisa isso É Mas enfim, agora você Você conhece os atrasados do ENEM Quero torcer muito pelo sucesso deles Na próxima eu voltar ao Brasil Com cerveja Estupidamente gelada Trincando Vai ser um show como o carnaval É Então gente, é isso Espero que vocês tenham uma boa semana E Gavin, obrigado por vir Obrigado a você, foi uma surpresa e gostei bastante Eu sei um pouco mais da cultura brasileira Então... E se vocês estão aprendendo inglês Eu tenho um canal onde ele oferece Dicas de inglês É, e para falar um pouco mais sobre o caminho inverso De a nossa aprendizagem do português também Sim, sim Então é isso aí Então é isso gente, tchau tchau Peace Tchau 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 Obrigado.